Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vim aqui no cenário... Acho que eu cuspei Acontece, né? A gente falando, a gente às vezes cospe Gente, hoje eu vim falar sobre o desafio que o Natural Ervas me fez Não sei se vocês lembram, mas no dia... Acho que foi dia... Acho que eu postei dia... 6, mas comecei dia 7 Eu fui postando stories disso tudo no Instagram pra não ter dúvida do dia que eu comecei e de tudo certinho Mas primeiro, vamos começar o assunto do começo, que já não tô falando coisa com coisa No dia... No dia aí que eu recebi uma caixa Eu devo colocar a legenda no vídeo, que eu sou péssima pra lembrar de datas Eu recebi uma caixa do composto natural ervas Que é um composto, são os comprimidos, são naturais e pra auxiliar no emagrecimento Então, não sei se vocês lembram do vídeo que eu abri a caixa Eu abri com vocês aqui Lembra um tempo atrás que eu recebi uma caixa misteriosa? Vai receber mais uma caixa misteriosa Então vamos ver o que que é E por isso nós da equipe Natural Ervas estamos presenteando e desafiando Ixi, misericórdia Pra fazer reality show com 30 dias de Natural Ervas Que é um produto fitoterápico nomeado como o número 1 do emagrecimento Você topa? Viver, corte o desafio Então gente, desafio topado Então, vocês viram? Foi esse dia que eu abri a caixa Então eu comecei a fazer o desafio O que consistiu o desafio? Tomar lá os comprimidos do Natural Ervas E não fiz exercícios, não fiz dieta, nenhum tipo de dieta Até porque eu já tinha falado pra vocês que desde o ano passado quando eu fiz uma dieta Acho que eu emagreci uns 5kg, uns 3 meses, não sei Tá registrado tudo lá no canal dia a dia da Pathy E eu já comecei a me... Já fiz uma reeducação alimentar Então eu já tirei muita besteira que eu comia direto Tipo, almoçar Eu não almoçava e jantava sempre Às vezes eu substituía o almoço por um lanche Muitas vezes foi um salgado Tipo assim Refrigerante eu já nunca tomei muito não Sempre assim, muito pouco Eu nunca gostei, nunca fui muito fã de refrigerante Em compensação de suco Todos os dias eu nem almoçava se não tivesse suco Então isso tudo eu já mudei ano passado, né? Mas continuava com o problema de emagrecer Então, é... Não sei se é por causa do meu metabolismo, que é lento Se é hormonal, se é emocional Ou se é porque meu intestino é super preso Mas enfim, aceitei o desafio Todos os dias de... Ush! Todos os dias às 10 horas da manhã eu tomava um comprimido do Natural Ervas Com mais ou menos 600ml de água E tomava muita água durante o dia E às 17 horas eu tomava outro comprimido Isso todos os dias Durante 30 dias que era o desafio Conforme eu fui começando a tomar Eu fui diminuindo bastante a fome Já no primeiro comprimido eu já senti E aí eu gravei alguns stories pra vocês, vocês podem ver Votei aqui pra atualizar vocês O que tá acontecendo nesse primeiro dia de Natural Ervas, gente? Primeiro que eu fui na rua e não consegui aguentar de tanta sede Minha boca é muito seca, então dá muita sede Vontade de fazer xixi Dá tanta vontade de fazer xixi Que eu tinha que ficar só um lugar no meio da rua pra fazer xixi Então eu fiz lá no mercado, né? E eu pensei que essa garrafinha tinha meio litro de água Pensei que eu já tinha tomado uns 600, 700ml Descobri que tem um litro Então eu já tomei quase um litro e meio de água Vou pegar até leve, vou bebendo de pouquinho em pouquinho Porque dá muita sede mesmo, gente Bom dia, pessoal! Tô meio sumida, né? Tô voltando, segunda-feira minha vida volta ao normal E agora eu vesti a mesma roupa que eu vesti no começo do desafio lá de emagrecer E vou tirar as fotos pra vocês Daqui a pouco eu vou me pesar isso mesmo Já cortei tarde hoje Gente, eu tô indo me pesar, hein? Eu tô muito ansiosa pra saber quanto que eu emagreci Até porque eu tô tomando remédio direitinho Mas ontem, como é sábado A gente acabou comendo uns petiscos Umas coisas assim, deliciosas Gente, cheguei aqui na mesma farmácia que eu me pesei da outra vez Tô muito ansiosa Mas vamos lá, vamos pesar agora Gente, chego, tá tremendo, vou subir Tô com a mesma roupa Olha, gente! Pagueci 2,3kg 2,4kg 2,3kg 2,4kg Oi, gente, bom dia Tô aqui em frente à farmácia Que é ela que eu me peso sempre E hoje é o vigésimo dia do Natural Ervas E eu vou lá me pesar pra ver quanto que eu tô Gente, lembrando que no primeiro dia eu tava com 76kg Vamos ver agora Tô ansiosa Tá na hora da verdade, gente 72 em ponto Gente, eu perdi 4kg em 20 dias Sem dieta, sem exercício, sem nada E com medo de tudo Gente, olha Olha, a balança já tá com 300g, ó Então depois a gente tem que descontar esses 300g Vou subir Ai, 71,6kg É, continua com o mesmo peso do dia 7g Tá, eu comecei, né? No primeiro dia do desafio eu fui lá na farmácia Me pesei de manhã sem comer nada Estava com 76kg Daí tirei lá a foto Tirei uma foto de frente, uma de lado, uma de costas Também coloquei lá no Instagram Né? Continuei tomando Isso tudo sem exercício, sem dieta Mas tá, diminui a fome Diminuiu a vontade de comer doce, por exemplo Eu lembro muito assim Que marcou que no primeiro ou no segundo dia Eu peguei e cortei banana Que já era mania Coloquei aveia E coloquei leite condensado por cima Eu não consegui comer nem metade Não sei Encher, fiquei enjoada Não consegui E foi acontecendo isso Eu até às vezes pegava o doce pra comer Mas não conseguia comer a mesma quantidade que eu comia antes E a fome realmente diminui Que nos primeiros dias eu tive que prestar muita atenção Pra não ficar sem comer Porque também não é bom Você tem que comer Pequenas porções 3,3, ai Tem que ter negócio todo E aí com 10 dias Teve o primeiro resultado Que eu até coloquei no Instagram também pra vocês Coloquei stories com a minha pesagem Na hora da pesagem Então eu comecei com 76 Então, gente Com 10 dias eu fui com 73,5 Quer dizer, eu perdi 2 quilos e... Não, 73,6 Então eu perdi 2,4 quilos em 10 dias Sem exercício, sem dieta E o que eu mais percebi Não foi nem a perda dos quilos, não Foi a perda das medidas Então É, vou botar de novo a primeira foto Do primeiro dia pra vocês verem Dá uma olhada E agora dá uma olhada na foto do décimo dia Olha a diferença, gente Então eu percebi Desce uma diferença Principalmente assim Nessa área aqui do culote Acho que chama culote, né Eu percebi bastante diferença Também no... Né, a gente se sente mais leve A gente se sente mais disposto, né E aí Teve, né Os outros 10 dias Hum... Continuei tomando o remédio Tomando bastante água Hum... E me pesei no vigésimo dia Pra vocês verem Ah, gente No vigésimo dia Eu não coloquei foto, não Não coloquei foto Acho que é porque eu achei Ah, não sei o que eu achei, não Acho que eu perdi o dia, né Que eu perdi a data, assim Não me pesei com o vigésimo dia Mas aí eu me pesei com 30 dias Com 30 dias Eu estava com 71.3 E aí Acabei apagando o story Me pesei Aí pulou um dia No outro dia eu me pesei de novo Porque naquele dia Que era acho que sábado Era sábado, eu acho Não sei Não interessa Um dia na semana É porque eu tenho que me pesar Antes de beber água Ou antes de comer qualquer coisa Então naquele dia Eu não tinha como sair de manhã Então eu falei Não vou me pesar de tarde Depois de ter comido, né Porque quanto menos peso melhor O negócio é acordar Fazer xixi Bastante xixi Não beber nada E lá se pesar Então assim eu vou ver Se eu compro uma balança Porque a minha balança de vidro Quebrou Não quebrou comigo subindo em cima Ela quebrou porque eu Pisei na pontinha Ela saiu virando assim Pela sala e caiu E quebrou E é isso, gente Então no total Primeiro dá uma olhada também Na foto Do final do desafio Pra vocês verem como Principalmente Eu perdi medidas Além de peso Eu perdi Acho que principalmente Mais medidas do que peso Então dá uma olhada Na foto Na última foto Do desafio Viram, gente? Então em 30 dias Vamos dizer 32 Já que eu não Consegui postar O story do 30º dia Então em 30 dias 32 dias Eu perdi 4.7 quilos Sem exercício Sem dieta É claro, gente Que eu Por exemplo Eu não sou a vendedora De produtos Eu não produzo É só apenas uma pessoa Que está testando Uma pessoa comum Que está testando O produto E assim Como a própria vendedora Falou E muita gente Também me lembra O produto Não oferece milagre O produto Não oferece uma forma Assim, mágica De perder peso Ele É tipo assim Não é um milagre, gente É um produto Que vai ajudar De forma natural Seu organismo Funcionar melhor Seu corpo Seu corpo No geral Funcionar melhor Entendeu? E também Diminuir um pouco Do apetite Só que você não pode pensar Que quer todo dia Comer fritura Todo dia beber refrigerante Tomar o remédio Não vai adiantar Vai acabar fazendo Pior pra você E fora que Por exemplo Eu fiz esses 30 dias Sem exercícios Os próximos 30 dias Porque o desafio Não acabou O desafio Só acaba Quando eu chego No peso ideal Que eu quero Porém O que acontece Nos próximos 30 dias Por exemplo Espero que por muito tempo Eu vou começar Vou começar não, gente Eu já comecei Desde a semana passada Deixa eu ver que dia é hoje Hoje é segunda Eu comecei na quarta Quarta, quinta e sexta Hoje é terça, meu Deus Gente, eu jurava Que eu já era segunda Hoje é terça Não pode Enfim, gente Eu comecei na quarta-feira passada A fazer academia De novo E Eu espero fazer exercícios Sempre Porque a gente tem que Buscar uma forma Mais saudável de viver A alimentação Já mudei faz tempo Então na alimentação Por enquanto Eu não vou mexer Eu até estou para marcar Uma consulta com o nutricionista Mas enquanto eu não vou Eu não vou mexer na alimentação Mas exercício é uma coisa Que é importante para todo mundo Quem não quer academia Pode fazer dança Pode fazer caminhada E também Como eu perdi bastante peso A gente começa a perceber Que a gente vai ficando flácida Embora que esse remédio Também ajuda na flacidez Teve parte do corpo minha Que eu já percebi Que melhorou bastante a flacidez Vou ver se eu começo a tirar foto Para ver Tipo, antes e depois Se tem diferença Então daqui para frente Como eles me mandaram Uma fita métrica também Eu vou continuar acompanhando o peso Porque eu ainda tenho Bastante gordura para perder Mas eu não vou focar Tanto no peso Quanto nessa primeira etapa Eu vou focar mais nas medidas Então um dia eu vou pegar Com vocês no Instagram Fazendo stories Ou fazendo um videozinho, né? Porque vídeo Acho que vai ficar mais fácil Assim Vídeos de 50 segundos, né? E vou fazer minhas medidas Tentando aqui Tentando aqui Tentando aqui E 30 dias A gente vê Tanto o peso Quanto as medidas Que acho que vai ser bem interessante E vai Vai ter mais assim A ver, né? Do que parecer Que eu engordei Quando na verdade Eu perdi medidas Então é isso, gente Muita gente me manda no Instagram Porque o produto Não é tão barato Mas compensa muito O que adianta você Pegar um monte de coisa E comprando Os pouquinhos Um monte de coisa barata Que não funciona Você vai passar a vida Comprando um negócio Que não funciona Então O produto não é tão barato Mas ele realmente funciona E muita gente me pergunta Porque propaganda é propaganda, né, gente? Inclusive eu quero falar pra vocês Que eu não tô sendo paga Pra fazer propaganda do produto Pra quem tem dúvida Que às vezes fala assim Ah, mas ela tá falando Porque ela tá sendo paga Eu não tô sendo paga Eu apenas Fui desafiada a usar o produto Estou usando seriamente Porque eu quero saber se funciona E realmente comigo Tá funcionando muito bem E como muita gente me pergunta Mas é verdade? Emagrece mesmo? É verdade mesmo E por isso que eu tô preferindo Mostrar nos stories Que é ao vivo Do que fazer vídeos Porque a pessoa vê No dia que tá acontecendo Então não tem como eu fingir Que eu tô pesando muito peso Se vocês tão vendo ao vivo Eu pesando, né? É quase um ao vivo Então foi pra vocês Terem certeza de que funciona E realmente, gente Perder 4.7 quilos Num mês Sem esforço Muito bom É claro que A primeira coisa que a gente perde É líquido Então normalmente Os primeiros pesos Pra perder é mais fácil Por isso também Que eu decidi Começar a fazer os exercícios, né? Porque daqui pra frente Eu creio que vai desacelerar A perda de peso Eu creio Mas também não sei Vamos ver como vai ser, né? E é isso, gente Natural Ervas Ó Me desafiou E realmente funcionou Perdi quase 5 quilos Por 300 gramas Com 300 gramas Não perdi 5 quilos Em um mês Então foi maravilhoso Vou continuar usando Já chegou Outra caixinha pra mim Obrigada, Natural Ervas E eu vou deixar Na descrição do vídeo O link do Instagram Da moça que vende, tá? Da moça que tá me mandando Os produtos E ela vende Ai, peraí, gente E é isso, gente É, efeito colateral Assim, eu não percebi nenhum Além da diminuição do apetite Que também minha ansiedade diminuiu Assim, eu ando mais É... Menos ansiosa, sabe? Tô mais tranquila pra fazer tudo, né? Eu acho que é o remédio Mas adorei o remédio Muito obrigada, Natural Ervas E aconselho vocês a usarem Só tem uma coisa Se você decidir começar A usar o produto Usa sério até o final Não começa a tomar Comprimido Depois para Eu acho que vai ser a pior Então se você pegar Pra usar o produto Usa direitinho Que vai funcionar Tá bom, gente? É... Eu vou mostrando mais De novo mais umas fotos pra vocês Do antes e do depois Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó, um beijo E até a próxima Então, pessoal Como vocês viram O peso que eu perdi Com o Natural Ervas E agora eu vou mostrar Assim, algumas roupas Que a moça que me mandou Tá me perguntando Se eu percebi Que tem algumas roupas Mais largas Então, principalmente As minhas calças jeans Vou vestir uma pra você Mas agora eu tô com essa aqui Que eu quero mostrar Porque essa área aqui Que eu senti bastante diferença Nesse culote aqui, ó Que parece que é uma coisa Que a gente começa a engordar Primeiro que engorda Esse culote aqui, assim, ó Então eu notei Que diminuiu bastante Tem algumas blusas Minhas que estão largas também Deixa eu vestir Alguma calça jeans pra vocês Gente, essa calça jeans Que eu coloquei aqui É uma daquelas Que eu ganhei da Pitbull E era uma das mais apertadas Que eu tinha E agora Essa parte aqui dela Que é bem alta Ela comprimia bastante A barriga Então agora ela tá tipo assim, ó Solta, tá vendo? Ela tá assim, ó Solta Tá vendo? Ela fica assim, ó Ela fica toda larga E a minha mãe E alguns amigos Perceberam a diferença Aqui também, ó Fui na mamãe Aí, virei de costas Pra ir embora Ela falou assim Só com assulta larga Porque aqui ela ficava Bem apertada Agora ela já Já mostra assim Um pouco larga E aqui Não comprime mais nada Porque ela fica Meio que sobrando tecido, ó Tá vendo? Eu vou ver se eu acho um vídeo De quando eu ganhei Ela desfilando com ela Dá pra ver que aqui Tem bastante tensão E ela não Ela não Não esticou Ela Não tinha a mesma coisa Mas olha Isso aqui é desses dias pra cá Que eu percebi, ó Isso aqui Que não tinha essa sobra Ela era bem justa Gente, o que eu mais gostei Dessa calça Eu gostei da cintura alta Eu acho que quando emagrecer Vai ficar melhor ainda Tentando não mostrar muito Meu corpinho sensual Que ainda não tava essas coisas Gente, coloquei essa blusa aqui Que eu já usei muitas vezes, ó Olhando assim Aparentemente, ah Tá do mesmo jeito de sempre Só que essa blusa Ela se adapta A cor que não Tem um tecido bem maliado Mas se a gente for prestar atenção Olha aqui atrás, ó Parece que tá certinho Mas olha quanto tecido Tá sobrando, olha Não sobrava esse tecido todo Ó Vou tentar mostrar pra vocês assim Ó Olha aqui atrás Aqui atrás Eu acho que eu perdi mais gordura Ó A quantidade de tecido que sobra E aqui também Eu senti que ela tá bem mais larguinha Aqui nessa parte de cima Ela era bem justinha Ela tá mais larguinha Então eu não tô assim Chegando a perder roupa Não, assim não Mas tô percebendo que minhas roupas Estão mais Elas Elas As roupas Estão mais à vontade De estar no meu corpo Outra coisa, gente Que eu tenho que falar com vocês Não tem essa calça Que eu tô usando aqui Eu queria essa calça Há muito tempo, né Eu vi ela na loja Fiquei louca Queria ela há muito tempo Então Fui lá comprar E sempre quando a gente gosta De chamar roupa Ela veste bem Isso aqui é pra malhar, gente Eu não malhei que essa blusa não Mas eu Eu vim da academia agora há pouco Porque esse vídeo vocês estão vendo hoje Mas deu 32 dias do desafio Eu comecei a fazer exercício físico Tô fazendo todos os dias Meio no sábado e domingo E aí Meu tamanho de calça Há muito tempo É G De calça sem drag Calça de ginástica Então eu pedi logo uma G Ele trouxe uma preta Eu experimentei Entrou muito confortável Ficou bem confortável Eu falei Tá, vou querer essa preta Só que eu queria dessa cor A que eu vi foi dessa cor Ele falou que não tinha Depois ele falou Deixa eu ir lá no estoque Dar uma olhada Foi lá e voltou com essa aqui Que é M Aí eu falei Ah, mas M não me serve Aí eu nem ia experimentar Aí depois eu mudei de ideia Eu falei assim Ah, como a preta Entrou muito folgada Então deixa eu ver a M E aí a M serviu perfeitamente Não ficou nem apertada Ficou normal Tipo, aqui ela não tá apertada Tá normal E aí eu experimentei outras lá As Gs ficaram todas entrando confortável Então eu sei que eu perdi bastante peso aqui E se vocês olharem a foto De novo Da primeira semana Eu nem tava direito com essa divisão aqui Entre o bumbu e a coxa Tava assim, meio reto Assim, direto Como se fosse um só bumbu e a coxa Já na segunda foto E na última Já dá pra ver uma divisão aqui Entre o bumbu e a coxa Então também isso Foi muita perda de peso Eu tô muito feliz, gente E é isso aí Vou continuar lá na academia Uh, quero não perder peso Mas agora o que importa É perder medidas Então eu vou fazer um vídeo pra vocês É... Embora que eu fiz a avaliação da academia, né? Mas é melhor eu medindo com vocês Vou botar uma roupa Porque eu não vou ficar mostrando minhas... Não vou ficar mostrando, né? Meu corpinho pra vocês Mas vou botar uma roupa assim É... Que não aperte, né? Que consiga a gente pegar a medida certinha Mas que também não mostre muito o corpo, né? E vou me medir pra vocês Pra daqui a um mês A gente pesar Medir de novo E de repente eu até faço uma avaliação de novo Porque eu tenho ali o documento com data E porcentagem de gordura que tá altíssima Daí a gente vê como isso mudou Mas talvez eu faça isso daqui a três meses Que é o normal de três em três meses Lá na academia fazer essa avaliação Vocês tão vendo que eu tô com cabelo diferente? É porque eu tô gravando em outro dia Eu gravei ontem, começo E tô terminando hoje Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam do like Um beijo E até a próxima Uma...